A arte invade Teresina. Pensamentos bons que reconectam. Dias 22 e 23 de novembro, Piaga Festival de Artes Integradas, no Complexo Cultural Clube dos Diários. Exposição de telas, fotografia, curtas-metragem, teatro, dança, tenda mística e música. Muita música! E no dia 23, antes do show, venha assistir a final da Taça Libertadores no telão. E depois é só alegria. Piaga Festival de Artes Integradas. Piaga Festival de Artes Integradas